Essa tua luta não é pra sempre Essa tua prova não é pra toda a vida Ei, me escuta neste momento Vai passar Vai passar Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Nesses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você não conseguia falar Deus ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Escuta a voz dele falando contigo Ele me mandou falar que vai Mudar teu reino Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Sabe por quê? Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo mais Não vai querer Preparar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta Você vai ter de volta Que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Está vindo o socorro do céu Pra você Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele conhece a tua história Ele me mandou falar Que vai se mudar Teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Aguarda, espera Vai acontecer um milagre Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Está doendo mais Não vai querer Parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Que vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta Vai passar Vai passar Você vai ter de volta Você vai ter de volta